Você quer tentar fuder com a minha família? Arrombar minha casa? Tentar roubar as minhas pernas? Você sabe quem eu sou? Sabe? Um falso rei em seu pequeno castelo Estou enganado E você é o cachorrinho do Lucky Queen Foda-se! Foda-se! É, eu já vi o seu tipo antes, cara Moralistas, filhos da puta Fui eu que tirei os seus corpos do campo de batalha Eu vou garantir que você volte pra sua família Quem sabe um pedaço de cada vez, hein? E quando eu acabar, eles vão ser os próximos Você tem mulher e filhos? Irmãos e irmãs? Se machucar os meus, eu machuco os seus Porra! Ninguém vai vir salvar o seu rabo aqui O seu atirador tá bloqueado A polícia nem pede a me fuder Foda-se, eu sou a polícia por aqui Você vai morrer sozinho, cara Mordem o filho da puta Merda! 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 Cuida aí, te quebrar! Não vem querer lutar contra um soldado, garoto Acha que somos amigos? Que tá tudo numa boa? Vou pegar todos os seus arquivos Seu trabalho duro vai sumir O Merlot é um hotel de primeira Com filhos da puta, brancos e ricos Esperando para gastar dinheiro Acredita em mim Cedo ou tarde, alguém vai tirar isso de você também Todos vão morrer por segredos Segredos são passados de uma pessoa a outra Essa é a maldição do poder Isso não ajuda em nada Você é quem quis brigar, Pierce Então vamos brigar Não quer pelo menos ter um corpo para o seu funeral? Nossa Que horrível do cara, velho Não faz isso, cara É só um trabalho Filho da puta Eu não quero uma hora assim Filho da puta Vai, levanta, rapaz O Iraque estava protegendo alguém importante de uma chantagem Mas ele estava atrás de algo maior Ele queria o vídeo do trabalho no Merlot Ele nunca o encontrou Bom, os Vicerais vão se reagrupar E vai aparecer um novo líder E Bad Bug? Ele ainda tem uma chance de escapar Espero que ele aproveite essa chance Saia do Ross Freeman Beleza, eu vou sair Só espero que não apareça ninguém Tentando me matar, né Não, beleza Eu acho que morreu todo mundo já No prédio Você está fazendo bastante barulho Mas está fazendo algum progresso? Eu sei o que estou fazendo Não preciso de você no meu pé Mas eu acho que precisa Sempre fomos mais fortes como time Você sabe disso Não é fraqueza de medir Vamos falar a verdade Eu estava certo em trazer você Viu só? Conseguimos Agora, traga eles para mim Pessoalmente Pessoalmente A inovação pode tornar nossas vidas mais fácil Saudável e feliz Acreditamos que as inovações irão mudar o mundo E queremos que você faça parte disso Foi uma ótima escolha Como com as coisas? Alcool? Volte se precisar de algo Oi? Olha eu passando ali na TV Não é o único Uma pesquisa de opinião recente da WKZ Mostra que a maioria da população Não está fazendo busca do suspeito agora O sargento David Waltz explica Em um mundo agora alimentado pela vida social O vigilante é um personagem especialmente perigoso Aqui é a esquadra A estreamento do C.O.S. bem sucedido O suspeito localizado Vamos bater milho Vamos bater nele Vamos bater nele Acho que já fizemos umas missões legais Já conseguimos avançar bem no jogo E conseguimos comprar bastante item Estamos bem equipados Agora vou dar uma pausa Aí Se você gostou do vídeo Eu sempre peço Deixe o joinha Adicione os favoritos Porque tudo isso me ajuda demais Deixe nos comentários Dicas, sugestões Críticas Alguma coisa Se você também não gostou do vídeo Pode não dar um não joinha Mas deixe nos comentários O que você não gostou O que você achou que precisa melhorar Assim você me ajuda A fazer vídeos melhores Porque não adianta simplesmente Você escrever Escrever não Colocar um joinha lá Não gostei do vídeo Mas eu não estou sabendo O que eu não estou agradando O que eu preciso fazer Para melhorar O que eu O que é preciso fazer Para melhorar Nossa Já fiz caca aqui Tudo bem Enviamos uma viatura Para ir atrás do suspeito Então é isso aí pessoal Muito obrigado pela atenção Um grande abraço A todos vocês Tudo de bom E de melhor E a gente se vê Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau